E a Agrodefesa apreendeu duas toneladas e meia de queijo ralado em Hidrolândia. O Gabriel Almeida está aqui ao vivo para contar para a gente o que tinha de errado nesse queijo, Gabriel. Boa noite. Oi, Magno. Boa noite a você, a todos que nos acompanham de casa. Pois é, a Agrodefesa recebeu uma denúncia através da ouvidoria de que tinha uma fábrica clandestina na cidade de Hidrolândia, que fica a 35 quilômetros, mais ou menos, aqui de Goiânia. Chegando lá, os fiscais realmente comprovaram que se tratava de uma fábrica clandestina, porque a empresa não tinha nenhuma documentação ali para poder produzir esses queijos. Foram apreendidos cerca de duas toneladas e meia de queijos ralados. Aí a Agrodefesa viu que lá no local tinha um mau cheiro, esse processo de fabricação ali dos queijos era feito sem nenhuma forma higiênica, seguindo ali o sanitário. E aí eles fizeram então essa apreensão. Esses queijos também, segundo os agentes, tinha mofo, tinha bactérias. Poderia ter ali bactérias como a salmonela e a listeria que colocaria em risco as pessoas. Todo esse queijo foi apreendido e descartado lá no aterro sanitário da cidade de Hidrolândia. Eu volto com você.